Onde tem bala meu domingo, saqueja meu domingo Onde tem bala meu domingo Onde tem bala meu domingo, saqueja 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 meu domingo Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Em sua pedra em Amorais Em sua pedra em Amorais Em sua pedra em Amorais 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 Amorais